Em uma programação voltada para o público feminino no Congresso Nacional das Mulheres, hoje o painel trouxe o assunto O Campo na Mesa do Consumidor Final. Quem comandou o nosso bate-papo foi Cristiane Lourenço, que é gerente de parceria e sustentabilidade da Bayer. Cristiane, me explica um pouco mais sobre a questão abordada hoje, o campo na mesa do consumidor final. Até onde o consumidor consegue dominar o que a indústria deve trazer, a mudança de slogan, como é que funciona basicamente? O consumidor é o que acaba determinando um pouco do que a indústria, o que o varejo está trazendo para o mercado. Ele traz as novas demandas, as necessidades em cima das informações que ele tem, o que ele acredita, principalmente nesse mercado de alimentos que a gente discutiu um pouquinho aqui no painel, e acaba determinando a busca da indústria por inovação ou por práticas que ele está pedindo. Então, essa mentalidade no consumidor geralmente é criada do que ele conhece, tem acesso de informações, verdadeira ou falsa, informações corretas ou não. Ele vai pressionar toda a cadeia de valor até chegar no produtor com questões que ele está querendo. Então, hoje a gente até abordou um pouco aqui a busca do consumidor por produtos com mais nutrientes, mais saudáveis, como isso impacta na indústria, no desenvolvimento de produtos, a busca do consumidor também por produtos com história, com transparência. Foi a que a gente trouxe um pouco para as mulheres hoje aqui no Congresso, o que isso impacta lá no final também para elas, produtoras rurais, que é de ter que contar a sua história, ter as boas práticas de produção para poder levar essa história e mostrar para o consumidor final. Na tua visão, por mais que a indústria e o produtor tenham um trabalho semelhante e próximo, eles ainda não conseguem conversar muito bem, porque o produtor muitas vezes é visto como um vilão por causa da agricultura. Como vocês enxergam isso, essa questão de indústria e o consumidor? Acho que a indústria está um pouco mais próxima, cada vez ela tem se aproximado mais do produtor, a indústria, os traders, quem está ali próximo apoiando o produtor na comercialização, mas o consumidor ainda não. E como você comentou, tem ainda uma imagem no mercado, no consumidor, no Brasil e no mercado internacional também, que o produtor é aquele vilão, que desmata, que polui, que tem trabalho escravo, que não é a realidade. Se sempre tem casos esporádicos, mas a realidade hoje brasileira é um produtor que produz dentro da legislação, com boas práticas agrícolas, com certificações internacionais, com cases maravilhosos de desenvolvimento das cidades onde eles estão e da própria comunidade que está inserindo. Produtores que trabalham a educação dos funcionários, a educação dos filhos dos funcionários e essas histórias infelizmente não chegam até nós, consumidores, aqui nas capitais. Então, acho que a indústria já sabe disso e está tentando já várias marcas, trazendo campanhas, mostrando quem é o produtor por trás daquela embalagem, daquele produto e começando a contar essa história. Mas ainda é muito pequeno esse movimento, acho que ainda precisa mais essa busca do consumidor, de buscar qual é a real história dessa produção, que ainda não está chegando até ele. Pensando em comercialização e na forma de o consumidor ter mais acesso, a Suabair também lançou uma plataforma que ajuda a comercialização, a Made in Farm. E hoje vocês explicaram um pouquinho mais para o nosso público feminino também e houve bastante interesse, como participar, como funciona, nos esclarece um pouco mais o assunto. Então, o Made in Farm, ele nasceu muito dessa necessidade que a gente viu, porque a gente acaba estando meio no meio da cadeia aí. Tem acesso a indústrias, a consumidores e ao produtor. A gente viu que por um lado tem um consumidor querendo saber a história, saber a origem do produto e tem um produtor com dificuldade de acesso e com dificuldade de contar essa história. Então, a gente foi buscar como que a tecnologia, as plataformas digitais poderiam encurtar essas distâncias e conectar toda essa cadeia, também com a própria indústria, e trades, etc. Então, o Made in Farm é uma plataforma digital que faz a conexão do produtor rural, produtor de alimentos, para todo o mercado. Então, seja com a indústria, com o torrefador, o Made in Farm hoje está focado no café, com possibilidade de expansão para outras culturas, mas com o objetivo de conectar com toda a cadeia e com o consumidor. Então, é um site, uma plataforma onde nós, consumidores, podemos inclusive entrar lá e comprar cafés direto da fazenda, direto do produtor. E a ideia sempre é, além de apoiar nessa possibilidade de eu poder comprar direto o produto, eu saber a história. Então, ter a história do produtor que produziu, a localização dessa fazenda, as fotos, para que, se o consumidor quiser falar com esse produtor, eu consiga ter acesso e poder perguntar para ele você tem boas práticas agrícolas? Como que você gerencia a água? Como as pessoas são tratadas na sua fazenda? Então, essa é a ideia do Made in Farm, uma plataforma que faz essa conexão. Aproxima muito mais o consumidor ao próprio produtor rural. Isso. E aí, cria também para o próprio produtor a oportunidade de contar essa história e buscar essa valorização que ele quer também. Correto. Eu conversei com Cristiane Lourenço, que é gerente de parceria e sustentabilidade da Bayer. Ela apresentou há pouco no Congresso Nacional das Mulheres o painel O Campo na Mesa do Consumidor Final. Aline Merladete, para o Portal AgroLink. Aline Merladete, para o Brasil.